Tinha 113 cavalos e 15.8 kg de torque E Adminha, quebrou Eu bato no peito que desses carros, o que eu mais gosto é o PJ26, sabia? Sim, Renato, a própria você leva um guixo também Acabou, cara Salve rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Tetra Salve rapaziada, eu sou o Barba E rapaziada, seguinte Todo mundo vai ter o primeiro carro Quer dizer, às vezes não Quem tem condição de ter um carro, vai ter o primeiro carro E aí, o que acontece? Todo mundo aqui no canal gosta de carro potente Não, 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 eu prefiro o carro baixo e bem devagarzinho Salve Nem todo mundo tem bom gosto Mentira rapaziada, não quero freitar não Ele é o cara que gosta de carro rebaixado, com rodão, raspando Eu sou o cara que gosta do carro que chega a 300 toneladas por hora E aí, a gente tava pensando em fazer uma lista E a gente fechou uma parceria muito legal Pra lista desse domingo E pra quem não sabe, todo domingo é dia de lista A gente vai fazer uma parceria com a Lasanha Culture Esse Instagram que tá aparecendo pra vocês aí E que também está na descrição Eles estão fazendo a lista pra gente E a gente analisa os carros, escolhe os carros E a gente grava pra vocês Então, se você gosta de conteúdo de carro Sugiro que você vai lá conhecer o Instagram dos caras Que é bem legal, fechou? Mas voltando ao assunto que interessa A gente decidiu fazer uma lista de melhores carros Pra ser o seu primeiro carro Até 20 mil reais E que não seja 1.0 Porque quem gosta de performance Carro 1.0 é foda E pra fim de curiosidade O meu primeiro carro Quando eu tive habilitação Foi o Fiat 97 Um mundo maravilhoso Sem escada, com escada Na época, como eu não entendia de carro Ele não tinha escada Ele não era potente E acabei perdendo o meu carro Porque um rondeiro, como sempre Atravessou em alta velocidade Bato na lateral do meu carro Enfim, perdi Graças a Deus eu consegui descobrir quem é Porque o para-choque caiu Chegando a delegacia O delegado pergunta Você pegou a placa? Peguei Tá aqui o para-choque Com a placa e tudo Bom, e sem mais delongas Se quiser acompanhar a gente Nesse Instagram que tá aparecendo Não esquece de ir lá na Lasanha Ketri também Agora, rapaziada Vamos pro primeiro carro Que a gente tá falando de um Ford Ka 1.6 XR Em 2007 Na época, rapaziada Quando esse carro foi lançado Não tinha muitas opções De carro divertido Pra você poder curtir E sem gastar muito Já tinha Civic SI Já tinha uns Astra mais forte Já tinha Golf GTI e tudo mais Mas, né Naquela época Como hoje também Era muito difícil comprar carro Então, quando esse carro foi lançado Foi muito bem visto E vendeu até que bem É um carro forte Inclusive, você sabe o que significa esse XR? Modelo XR do X-Race Esse carro, rapaziada Ele era muito leve Muito curtinho E ele teve um upgrade de motor Ele vinha com o motor 1.0 E dessa vez Ele veio com o motor 1.6 do Fiesta Que tinha 95 cavalos E 14 kg de torque É quase a mesma coisa Do que o Civic que eu tinha O Civic que eu tinha Acho que tinha 15 15.4 kg de torque Ou o editor vai colocar aqui embaixo Passando pra eles Você vê, né Ford car Uma baratinha Que inclusive Vou contar aqui Eu capotei um dele Lindo Como você conseguiu capotar esse carro? Eu tava fazendo uma curva Eu era menor de idade Burro pra caralho Não que hoje Por ser maior de idade Eu não seja burro Eu entrei numa curva Rápido demais E aí eu vi que não ia Aí eu dei um totozinho Toquinho No freio de mão Porque aí a traseira do carro Vai sair um pouquinho Você consegue alinhar o carro E isso eu faço Quer dizer, dá um porque Eu não mexo o dedo Mas fazia Acabou que tinha areia Aí eu rodei Bati, capotei o carro Se você quiser Tem um vídeo aqui no YouTube Só você procurar lá O dia que eu capotei o carro Não faz assim E rapaziada Pelo próprio chassi E pela motorização Você já vê que o carro Era literalmente um kart De verdade É um carro muito na mão Pra ser divertidinho Pra você fazer curva Mas eu já gostava de 1.0 Imagina 1.6 Ia ser muito divertido Poder andar É coisa que você também não faz Você não vai pro céu Você vai pro inferno E você Se riu dessa piadinha ridícula Você também não vai pro céu Esse kartzinho da Ford Fazia em 0 a 100 Em 10.8 segundos Chegava a 187 km por hora É bastante Pra um carro daquele nível Apesar de não ter segurança nenhuma Era um carro bem divertido Pra você andar E hoje em dia Rapaziada Você consegue encontrar ele De 10 até 13 mil reais Você tem um puta carro Pra você poder brincar Muito Muito mesmo E tem até o da Eastside Parceiros nossos Tá aqui Parece que talvez Tá agradecido Eles vão rifar um laço Se você quiser Vai dar uma olhada Mas Você tem que ficar muito ligeiro No arrefecimento desse carro Que dá muita dor de cabeça E o principal Gasta um pouquinho mais Não pega os mais baratos Se você pegar um bom Você vai pagar 17 mil Num carro Num Ford K XR Bom Mas você vai pagar E não vai ter que gastar Em mecânica de novo E o segundo carro Rapaziada A gente tá falando do Celtinha Inclusive foi o Pra quem não sabe Eu sou tetraplético E fiquei tetraplético Num assalto E eu estava dentro De um Celta Não que isso Conhecinha alguma coisa Mas a gente tá falando De um Celta É um motor 1.4 É raríssimo de achar É um carro Bem divertido Pra você poder brincar Um Project Cars Pra Track Day Pra quem gosta De Track Day Ia fazer diferença Se você é do estilo dele Que gosta de carro Rebaixado com rodão Vai pro 1.0 Agora Se você tem Um gosto mais de adrenalina Vem pro pai Que é sucesso 1.4 Gritando E boa parte Desse motor Das peças Você consegue Usar Do 1.0 Que deixa A manutenção dele Muito barata Esse carro rapaziada Por não ser focado Em performance Só um pequeno Upgrade de motor Ele não tinha Muita potência Então ele vinha Com 85 cavalos E 8.5 kg de toque Segundo nossas pesquisas Inclusive Muito obrigado A Zéia Kild Que vocês estão mandando Muito bem E ele fazia O 0 a 100 Em 12.3 segundos É bastante Mas rapaziada Vocês tem que imaginar O potencial Que esse carro tem Pra você poder fazer Projeto nele Se você quer montar Um projeto É um puta carro Pra vocês montarem De verdade Difícil achar um bom né E agora A gente vai acabar Com esses carros De entrada Vamos pros carros Com um pouco mais De conforto Que aí você merece Não ter um carro 1.0 Pra poder dar uma acelerada Mas também merecer Um pouco de conforto E lembrando Que esse carro O Celtinha 1.4 Hoje Você consegue achar Ele na média De 12 mil reais Se quiser Fica a dica Agora O terceiro carro Finalmente Um JDM Adivinha qual que é? Ciro Não se adivinha Olhar pra você Olhar pra si Manco Não consegue pegar subida Ô viado Acabou Você e a galera Que tá aí Eles vão muito Pro inferno Você quer que o carrerente Pegue uma subida Tá Brincadeiras à parte Continue Pra mim É o carro Mais mentalizado Porque eu sou Homem Manco Tá bom Chega Vai ser Não dá A piada foi perfeita Cara Não dá Aí Cara A gente não treina Galera É sério As piadas Vem automático Vem automático O Civic A gente tá falando Do Civic G7 Que é a versão Com parece um olho De águia Assim É bonitão É a versão EX Ele tem 130 cavalos Faz de 0 a 100 Em 14 segundos Que é bem fraco Até porque Galera O Civic É um carro de conforto Não é um carro 1.0 Mas é um carro De focado em conforto Você vai ter bastante Conforto nele Um carro que não quebra Mas você precisa ficar Muito atento Na parte de suspensão E vazamento de óleo A piada De que Civic Pinga óleo Não é piada É realidade Realmente é um carro Que vaza muito óleo E pode indicar Alguns problemas No carro Que vão Um bom chutador de cabeça Então Se você quiser um Toma muito cuidado E você consegue Encontrar ele Dezesseis Dezoito mil Na versão EX A versão LX É a mais básica Muda alguns opcionais Itens de segurança Itens de série De conforto E também cai Para 115 cavalos Fica aqui a dica Do Duggy E rapaziada Como bom rondeiro Eu sei o que a gente gosta Então só aumenta o som E curte a sinfonia Que é esse carro Você lembra? Quarto carro da lista A gente está falando De um Peugeot 206 Quebrou 1.6 É um carro Realmente Atemporal Como dizia O próprio Lasanha Catree Eles que indicaram a lista É um carro Mano Com design lindo Tinha a versão Rally Que era toda esportiva Quebrou Tinha no Peloce No Mid for Speed 1 e 2 Todo mundo Jogava Com 206 Eu jogava Para caralho Nele E ele tem a versão Aqui no Brasil Rally Que é a mais bonitinha Já tinha Concentrado digital Já tinha Já era motor flex 1.6 É um carro Realmente bem legal Esse motor 1.6 Da Peugeot Tinha 113 cavalos E 15.8 Quilos de torque E a de mim Quebrou O piadão Você tira essas ideias De verdade Ah caralho É tipo Cada Todo fã de Peugeot Vai ficar puto Comigo Mas tá falando Esse maluco é babaca Não sabe É verdade Civic Pinga Olha o Peugeot Quebra Peugeot 206 Os Peugeot mais novos É bom Peugeot antigo Realmente Tá uma dorzinha de cabeça Porque não é carro Feito com o Brasil O Brasil é uma merda E ele fazia Incríveis 10.5 segundos No 0 a 100 É bem baixo Rapaziada Pro carro que é E diz a fábrica Com o famoso Reza a lenda Porque eu não acredito Nem um pouco Que os automáticos Faziam o mesmo tempo Aí tudo bem Vamos deixar os donos Falar porque eu não tenho Pra correr da minha opinião Quebrou Olha Uma coisa Rapaziada Você tem que ficar Muito atento Nesses carros É que A nossa gasolina É muito diferente Muito menos pura No caso Mais impura Então dá pra ter problema No motor E a suspensão Foi feita pra França Onde O asfalto É asfalto Acho que é por isso Que eles lançaram A versão rally Porque aqui é tudo Então realmente A suspensão Não aguenta O Brasil E dá uma dor de cabeça Danada Nesse carro Danada E você que acabou Se interessando Por um carro Que está andando 16 mil reais Você consegue comprar Um em bom estado Eu compraria Eu bato no peito Desses carros Mesmo tendo o Cifre Como opção O que eu mais gosto É o PJ36 Sabia? Sim Quinto carro da lista Qual que é? Tipo Clio É tipo ou é Clio? Tipo é da Fiat Clio é da Renault É Então É uma objeção dos dois É uma o que? A junção? A junção Desculpa De verdade Não dá Mas eu fiz tudo O que eu queria Você fez piadinha De quebrou um beijo Já viu aquele mesmo Do WhatsApp? Tipo Então faz o favor Dá uma licencinha Deixa eu terminar a gravação Você está fora do canal Tudo bem Tudo bem Eu moro com a paciência Eu não sei Você está fora do canal Não, não Beleza Tudo bem Como é que você está fora do canal Desculpa Não dá Não dá Não dá A piada é muito ruim É verdade O editor Como você sabe Eu percebeu O Gustavo saiu É isso mesmo Vamos ver se a gente aproveita o vídeo Se não Eu gravo tudo de novo Tudo sozinho Tá? Mas vamos lá Quinto carro da lista Rapaziada É um Renault Clio Privileged 1.6 E é o carro mais forte da lista Apesar de ele não ser o carro mais confortável Ele também não é o carro mais básico Então você vai curtir bastante esse carro E é um carro realmente bom Por dentro Ele tem bem a característica francesa de painel Eu não sei descrever exatamente O que que me faz olhar o painel E falar Hum, é francês Mas ele tem uma característica Que quem gosta de carro Bate o olho E percebe que É uma cultura diferente Igual os japoneses Os americanos Cada um tem um estilo de fazer carro Inclusive Se você gosta desse carro Te aconselho a seguir Esse Instagram Que está aparecendo aqui Ela tem um Clio Que é o Clio Azul Turbão É uma mina, mano Gearhead total É uma mina muito da hora E mano Eu posto uns conteúdos de carro Então se você gosta de Clio Já sabe onde se informar E ter Conseguir assistir esse tipo de conteúdo Esse carro, rapaziada Ele foi fabricado De 2003 a 2007 Tá No motor 1.6 É um carro que Andava muito bem Vamos falar um pouquinho mais De parte De performance Porque de conforto Não é muita pegada A gente gosta de De carro mais VUT O que? Ah Agora eu entendi Nossa, é verdade Eu fiz VUT Mas nessa lista Tem carro aspirado Porque na verdade Rapaziada Nessa época Carro turbo Era muito caro Na época Você ia achar Audi A3 1.8 turbo Você ia achar Golf GTI 1.8 turbo Que não eram carros Extremamente rápidos Custo muito alto Então como é Até 20.000 Ficou um pouco difícil Mas o Golf GTI E a Audi A3 1.8 turbo Você também encontra A baixa de 20.000 É um carro Com puta pena de marketing Só que você precisa ter Muita ver Quem sabe a gente não faz Uma lista de carros Mais fortes Até 20.000 Fechou? Este carro não era mais potente Tinha 115 cavalos O Civic ainda tinha 130 Só que é um carro Muito mais leve Muito melhor acertado Ele tinha 16 kg de torque O que torna dele O carro com mais torque Da lista E fazia o 0 a 100 Em 9.3 segundos Afaziada É muito baixo Se eu não me engano Editora Até confirmo aqui Se eu acertar Você coloca um Tchim De cheque Polo TSI 1.0 Moderno Com câmbio bom Um carro turbo Ele alcança esse mesmo patamar 9.3 9.4 Então se você comparar Que é um carro Aspirado 1.6 Andando junto Com o carro 1.0 turbo Que o turbo Faz o carro Desenvolver muito mais É de surpreender De verdade A parte chata Para esses carros Rapaziada É a parte elétrica Desenção de velocidade Módulo Qualquer coisa Pode dar dor de cabeça Então você tem que tomar Muita atenção Você dependendo da variação De conservação do carro Você vai encontrar De 12.000 até 18.000 E é um carro Absurdamente bom Para quem Inclusive É a minha indicação Da lista Para quem quer montar Um carro slipper O que é um carro slipper? É um carro que não parece Que andar muito Mas anda Se você muda Algumas coisinhas Ou joga um caracol nele Vai ser um puta De um canhão Você vai pegar Muito carro E os caras vão falar Porra Estão meio pau De um clio Cusão E é isso que acontece mesmo Fechou? Não esquece Todo domingo Tem lista aqui no canal Sábado tem react E durante a semana A gente posta diversos vídeos Na Avenida Europa Como você está vendo A gente posta react Como você está vendo Lista de domingo Como você já está assistindo Nesse vídeo E a gente mostra Project Cards Como você também está vendo Tem muito conteúdo Todo solto do dia Fechou? Tamo junto Deixa aquele like Um beijo do Tetra E é nóis